E aí, rapaz, cadê ele? E aí, rapaz, cadê? E aí, rapaz, cadê? E aí, rapaz, cadê? E aí, rapaz! E aí, rapaz, cadê? 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 E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz, cadê? E aí, rapaz, cadê? A gente que cassa, bota! Como que ela está fazendo? O bota da polícia leva tanto, bota! A polícia vai quebrar logo o estádio aí! Fala que tira a galera! Fala que caralho! Fala que caralho! Fala que caralho! Aplausos Aplausos